Fala galera do canal Rolocassete, o canal para quem é louco por filmes. Hoje vamos falar das indicações ao Globo de Ouro 2021. Começou a maratona de premiações e vamos ver os filmes que largam na frente. Então se você gosta desse conteúdo, já se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho e bora para saber porque saiu hoje os indicados ao Globo de Ouro 2021. Nesse ano pandêmico ficou um pouco difícil de ter grandes filmes, mas alguns filmes ainda se destacam e é um ano até que de certo modo brilhante. Eu gostei de muitos filmes e aí a gente vai falar os indicados, as principais categorias, o que diz respeito a cinema. Então vamos primeiramente melhor trilha sonora e os indicados são O Sol da Meia Noite e o filme Tenet, que é o filme do Christopher Nolan, que é um filme que não está muito cotado na premiação, por mais que esteja o grande Christopher Nolan como diretor. News of the World, também indicado a melhor trilha sonora. Monk, do diretor David Fincher. E Soul, o Soul é uma grande aposta desse Oscar. Aí a Pixar vem com essa animação, que está sendo indicada também a melhor trilha sonora. Então falando de animação, vamos falar de melhor animação. E claro, Soul é o principal concorrente. Então Soul é a minha aposta para ganhar. E os Crudes 2 também estão concorrendo. Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica concorrendo também. A Caminho da Lua e o Wolf Walkers. Então para a melhor trilha sonora, eu acredito que vai ser também para o Soul. E para a melhor animação também para o Soul. Falando junto aí do Soul, que vai vir muito forte nessa premiação. Agora melhor filme de língua estrangeira, o ripadíssimo Druk. Que é o Another Hound, o título em língua inglesa. Vem muito forte e é a minha aposta como o melhor. Também indicado, La Loronha, Rose Momo, Minari e Nós Duas. O Minari é um filme dos Estados Unidos, mas é um filme que não é falado em inglês. Então está nessa lista. Mas eu acho que não vai ter muitos problemas para o Another Hound vencer essa categoria. Agora na categoria de melhor roteiro, temos indicado Bela Vingança. Temos indicado Monkey, O Sete de Chicagos, Meu Pai e Nomadland. Nomadland vem muito forte por ser um dos queridinhos dessa premiação. Mas eu votaria e daria o prêmio a Bela Vingança. Um roteiro esplêndido. Agora, melhor atriz coadjuvante, vamos ter a Glenn Close, Era Uma Vez, Um Sonho. Olivia Colman, por Meu Pai. Judy Foster, The Mauritanian. Amanda Seyfried, por Monk. E Helena Zengel, por News of the World. Acho que as candidatas mais fortes aí vão ser Amanda Seyfried, porque ela está muito bem em Monk. E quem está sempre forte é Olivia Colman. Para Melhor Ator Coadjuvante, temos o ano do Sacha Barankowin. Ele vai ser indicado aqui por O Sete de Chicagos como Melhor Ator Coadjuvante. E ele vai ser indicado outra vez aqui na lista. Esperem mais de Sacha Barankowin. Daniel Kaluuya vai ser indicado também pelo filme Judas e o Messias Negro. Jared Lett, por The Little Things. Bill Murray vai ser indicado por On The Rocks. E Leslie Odom Jr. por Uma Noite em Miami. Eu acho muito difícil não ganhar Leslie Odom Jr. Mas vamos aí ver de que forma vão tratar isso, porque o Daniel Kaluuya também é um queridinho, depois de ter feito o Corra e coisa do gênero. Então pode ser que Biscoiteiro, como o Globo de Ouro é, ele dê aí um prêmio para o Daniel Kaluuya. E como eu disse, ano de Sacha Barankowin. Melhor Ator em Filme Musical ou Comédia. Sacha Barankowin, por Borá 2. Então ele vai ter de novo uma indicação. James Corden, por A Festa de Formatura. Lin-Manuel Miranda, por Hamilton. David Patel, por The Personal History of David Copperfield. Então é um filme falando do mágico David Copperfield. Então eu acho que o David Patel aí tem uma certa vantagem. E Andy Samberg, por Palm Spring. Então aí o David Patel aí é uma coisa que talvez nem seria nem indicado. Já foi indicado. Então olhares fortes a David Patel, que é uma pessoa que nunca pode ser subestimada. É um grande ator. Mas o Sacha Barankowin tá no seu ano ali. Talvez seja ele o que vai levantar esse troféu. Porque é bem difícil não dar para Sacha Barankowin. Melhor atriz em filme, Maria Bacalova, por Borá 2 também. Michelle Pfeiffer, por French Exit. Anya Taylor-Joy, por Emma. Kate Hudson, por Music. E Rosamundo Piquet, por I Care A Lot. Então essas indicadas aí vão fazer uma grande disputa. Mas uma disputa que um nome forte é de Michelle Pfeiffer. Vamos ver se vai se concretizar. Mas acredito que ela tem uma pequena vantagem ali para ganhar melhor atriz em filme, musical ou comédia. Agora melhor ator em filme e drama. Uma categoria muito importante. Vai ter Risa Média, por O Som do Silêncio. Baita filme, baita atuação. Chadwick Boseman, por A Voz Suprema do Blues. Anthony Hopkins, por Meu Pai. Gary Oldman, por Monkey. E Tahar Harim, por The Mauritanian. Então é uma disputa muito equilibrada. Mas temos Gary Oldman, que é um grande queridinho. E temos Chadwick Boseman, que vai ser um cara que o Globo de Ouro já vai homenagear. Então é capaz de eles pegarem o prêmio e entregar para o Chadwick Boseman. Eu acho que o merecido, por enquanto, dos que eu assisti, seria ou Chadwick Boseman ou Risa Média. Ambos vencendo, está bem entregue o prêmio. Melhor atriz em filme e drama, uma larga vantagem para a Viola Davis, por A Voz Suprema do Blues, da Netflix. Andra Day, por The United States vs Billie Holiday, também vai concorrer. Vanessa Kirby, por Pieces of a Woman. A Frances McDormand, queridíssima, por Nomadland. E a Karen Mulligan, por Bela Vingança. Eu acho que Viola Davis leva. O prêmio vai ser entregue para ela. Mas torceria muito que se fosse diferente, fosse a Karen Mulligan, por O Que Ela Faz em Bela Vingança. Um dos meus filmes preferidos do ano. Baita filme e baita atuação da Karen. Agora, melhor direção. E dessa vez, temos mulheres aí, como indicada como melhores diretoras. Então, a primeira é por Bela Vingança. Emerald Fennell, Tomare que Ela Vença, por Bela Vingança, que é um filme, o meu preferido do ano. Melhor diretor também tem David Fincher, por Monk. A Regina King, outra mulher na lista, Uma Noite em Miami. Aaron Sorkin, por Os Sete de Chicagos. E outra mulher, Chloe Zhao, por Nomadland. Também vai vir forte a Chloe Zhao, por Nomadland. Eu acho que ganha. Mas, quem eu gostaria que ganhasse é a Emerald Fennell, uma mulher ganhando, e por um grande filme, Bela Vingança. E agora, para melhor filme musical ou comédia, eu achei a lista mais fraca nessa categoria. A categoria mais fraca ali vai trazer o Bora 2 como grande ali favorito. Vai trazer Hamilton, Palm Spring, Music e a Festa de Formatura. Bora 2 leva, acho que com pouca dificuldade, essa categoria. E agora, como melhor filme, vai ter indicado O Meu Pai, vai ser indicado Monk, Nomadland, Bela Vingança e Os Sete de Chicagos. Bela Vingança, eu pensei que talvez não estaria aqui, por não ter sido muito falado, mas legal que esteja e legal que vença. Na minha opinião, é o filme mais legal do ano, mas eu acho que vão dar o prêmio para Nomadland, que é o queridinho do ano. Então, vemos qual vai ser o grande premiado de melhor filme drama, que é a categoria mais importante do Globo de Ouro. Então, se você gostou de saber quem são os indicados, as nossas apostas, já se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho. E a gente vai acompanhar todas as premiações do ano e vamos fazer os vídeos aqui para você ficar por dentro. Valeu, galera!